Olá pessoal, só para deixar registrado aqui no canal, meu arquivo, é uma estaquinha de caliandra rosa, eu acredito que seja rosa né, eu não lembro se foi de alguma minha aqui que eu coloquei ou se eu peguei algum lugar que eu passei que eu peguei o galinho, não lembro porque eu já fiz isso, cortei o galinho e botei, ela brotou, ela brotou, já fiz várias que não brotaram, essa aqui brotou, deixa eu ver se ela está bem firme, eu vou estar trocando agora na primavera, tirando com cuidado para não machucar nenhuma raiz, trocando agora por um vaso maior para deixar ela crescer né, segui a instrução do curso do Bonsai sul de Minas, a escola de bonsai, só para fazer o registro aqui dela, hoje faço registro de transplante, para ver como ela vai crescer, agora está bem desinteressante, sem caminho nenhum, mas vamos ver depois como é que ela fica, vou dar uma dubadadinha só com bocache nela, para ver como é que ela vai.